Oi, eu sou o Lucas e bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre as minhas leituras do mês de outubro. Nesse mês eu li 5 livros e eu vou falar sobre eles pra vocês. E na maioria deles eu gostei, tipo, muito, muito, muito. Então, né, vamos logo falar sobre os livros porque esse vídeo já vai ficar um pouquinho grande. O primeiro livro que eu li no mês foi Quem é Você Lás, que eu li bem no começo do mês. Eu já sabia mais ou menos do que ia acontecer na metade do livro, então não foi um choque tão grande assim pra mim. Porém, é um livro bem legal e até a metade do livro eu tava gostando muito, muito, muito do livro. Depois da metade do livro parece que o John Green simplesmente, sei lá, perdeu a inspiração pra escrever e só foi escrevendo qualquer coisa só pra terminar o livro mesmo. Muitas das questões que foram abertas na primeira parte do livro foram simplesmente esquecidas. Eu queria muito saber do resultado que ia dar, todas aquelas coisas que eles fizeram, e aí simplesmente todo mundo esqueceu. Eu não quero me aprofundar muito sobre a parte do depois e sobre a minha decepção nessa parte. porque, como é depois da metade do livro, já é um mega spoiler. E esse livro aqui realmente parece que são dois livros dentro de um só. Porque a primeira parte, ela é toda engraçadinha, toda cheia de Oh meu Deus, amorzinho e... Enfim, todos esses clichês que todo mundo já conhece. E na segunda parte do livro é muito diferente. Tipo, não tem nada de amorzinho, não tem nada de engraçadinho. É só depressão, choro e... tristeza. Mas enfim, já falei muito sobre esse livro, vamos para o próximo. Logo depois que eu terminei Quem É Você Lasca, eu comecei a ler A Queda dos Cinco. E é muito, 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 muito legal. Esse aqui é o quarto volume da série, saga, não sei, me digam aqui nos comentários qual é a diferença de série e saga. Esse aqui é o quarto volume do Legados de Loren, e foi muito, muito bom. Nesse livro aqui, todos os loreanos, eles já conseguem se unir. E aí você fica naquela de, cara, vai ter um final feliz, e aí no final caga com tudo, você fica muito, muito triste. E aí você vai lá e quer ler o próximo. E foi exatamente isso que eu fiz. E esse livro aqui consegue ser mais chute na porta ainda do que esse aqui. Então eu não consigo definir qual foi o melhor do mês. Então, Legados de Loren é o meu favorito do mês desse mês, porque meu Deus do céu. Não vou comentar muito sobre os dois livros, porque, né, eles estão na metade da série. Então seria um grande, mega, hiper, power, spoiler, pra quem não leu ainda. Só que saibam que Legados de Loren é muito melhor do que o primeiro livro. Tipo, o primeiro livro é legal, mas os personagens são muito chatos. Só que a partir do segundo livro, quando você começa a descobrir sobre mais loreanos, você vai ficando cada vez mais louco por esse mundo. E, cara, nesse livro aqui, que são quando todo mundo já tá junto, você fica muito, muito feliz. E, cara, as coisas que acontecem aqui são sensacionais, e, enfim. A única coisa que eu não gostei nos livros foi que, nesse livro aqui, o romance, ele volta e fica meio chato. Tipo, é um romance muito gratuito, que, tipo, ninguém liga e não vai levar nada a lugar nenhum. E, nesse livro aqui, o Sam, ele tem o seu próprio capítulo, tipo, o ponto de vista dele. E o Sam é muito irrelevante, eu odeio o Sam. Tipo, cara, eu tô lendo uma série sobre alienígenas que têm poderes e estão na Terra. Pra que eu quero saber de um humano que não tem poder? Tipo, cara, qual é a lógica? Mas, enfim, agora teremos que esperar pro próximo livro pra saber como que vai acontecer. Mas, ok, vida que segue, eu acho que eu vou conseguir aguentar essa dor do final, mas, enfim. Os últimos livros que eu li foram Psicose e Tempeste. Eu li os dois meio que ao mesmo tempo, então, não sei mais ou menos qual que eu li primeiro. Então, vamos falar sobre esse aqui primeiro. Se você já viu um filme assim como eu, você não vai se surpreender muito com o final, porque você meio que já sabe o que tá acontecendo. Porém, se você já viu o filme, você vai conseguir perceber alguns detalhes que foram dados ao longo da história. Tipo, todas as cenas sempre tem uma pista do final do livro. Então, você já fica meio que esperto e já começa a ligar os pontos ali e você já percebe tudo logo de cara. Eu li esse livro muito rápido, é bem curtinho e, tipo, as letras são bem grandes, então você consegue ler rápido. E ele tem algumas figuras e imagens no meio. A Darkseid, de novo, está de parabéns com essas letrações lindas. Independente se você já viu ou não o filme, se você já conhece a história ou não, pode ler que é muito legal e vai valer a pena. Você provavelmente vai se surpreender mesmo assim, porque é tudo muito mais explicado aqui do que no filme. E como você tá lendo, você consegue refletir melhor sobre todas as informações que você recebe no final. Então, leia esse livro que é muito bom. E vamos então para o último livro que foi Tempeste. Esse livro aqui eu comprei na Bienal, assim como todos os livros, menos esse aqui, esse aqui eu ganhei num evento. Eu gostei muito do começo e do final desse livro, porque eu, sinceramente, só li o livro por conta da Viagem no Tempo, porque eu sou fã, muito fã de Viagem no Tempo. No começo do livro, o Jackson, que provavelmente é esse moço aqui, ele aprende sobre Viagem no Tempo. E aí ele descobre que ele tem esse poder e ele começa a fazer uns experimentos ali com o amigo dele, e aí as coisas vão começando a dar super certo e tal. Só que num dia X, lá, um cara simplesmente entra no apartamento dele, dá um tiro na namorada dele, que provavelmente é essa moça aqui, e o nome dela é Holly. E aí, antes dela morrer, ele Viagem no Tempo e volta pra 2007, se eu não me engano, e ele fica preso lá pra praticamente a metade do livro. E aí a história vai se desenrolando, e eu achando que a história ia ser sobre Viagem no Tempo, mas não, era uma história de romance com Viagem no Tempo. O começo do livro tem muito sobre Viagem no Tempo, eu gostei muito do começo do livro, porque meio que você vai sendo apresentado a todas as coisas, você vai entendendo o que pode e o que não pode na Viagem no Tempo desse livro aqui. Uma coisa que o Jackson mesmo fala lá pro finalzinho do livro, se você entende alguma coisa de Viagem no Tempo, esqueça tudo, porque nesse livro aqui é tudo diferente. E aí o meio do livro é aquela coisa dele de tentar fazer com que eles se apaixonem de novo, porque, né, em 2007 eles nem se conheciam ainda, mas ele se esmonde que ele tem que fazer com que eles namorem desde 2007, não entendi também, mas ok. E aí logo na metade do livro ele já começa a ver algumas tretas que acontecem nesse passado, e aí ele vai descobrindo algumas coisas sobre o passado dele, sobre a família dele, ele descobre sobre quem eram aquelas pessoas que tentaram matar a namorada dele. Nos últimos 10 capítulos, mais ou menos, você é apresentado a muitas coisas novas, tipo muitas coisas, e você começa a ficar meio louco pensando no que pode acontecer, e eu quero muito ler o próximo, mas, né, como eu falei, eu não vou tentar ler agora, porque esse romancezinho quebrou um pouco da minha vontade. E esses aqui foram os livros que eu li no mês de outubro, e, enfim, me digam aqui nos comentários se você já leu algum desses, se você gostou, me digam quais livros eu tenho que ler no próximo mês. E é isso, se você gostou do vídeo, deixa um joinha aqui embaixo, se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito, me siga nas redes sociais, estão todas aqui na descrição, e é isso, nos vemos no próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho